Mais duas miniaturas High Hakers resgatada, Correio da Alegria chegou e chegou algumas novidades, coisa aqui, miniatura que muito pouca pessoas conhecem esse estilo, essas miniaturas aqui especificamente. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Bom, eu tinha mostrado para vocês algumas miniaturas High Hakers que tinha resgatado, trazido para a coleção, resgato que eu chamo, são aquelas miniaturas mais antigas que a gente procura encontrar e completar a coleção mesmo, elas em luz, e eu tinha conseguido algumas miniaturas das High Hakers lá de 2006, que é uma série da Hot Wheels que traz carros com a suspensão e com as rodas alteradas. Nada mais é do que pegar aí o carro com seu carcaça natural e colocar essas rodas gigantes aqui na parte de baixo. Então, para a Hot Wheels, o que eles fazem para criar um High Haker? A base aqui da Isamaki tem que ser exatamente igual, sem ter alteração nenhuma do carro. É só construído a base e utilizado as rodas dos antigos Blinks para colocar essas miniaturas. Essa aqui é uma versão que eu já tinha mostrado para vocês, é o Montezoma, Montezoma lá de 2006. E6 Montezoma, que é, na verdade, faz alusão aí a um carro low rider, né? Low rider, todos esses detalhamentos, tudo que esse tem, e veio aqui em perfeito estado. É uma miniatura muito difícil de encontrar, porque o pessoal não teve muita aderência, então quem tem, tem bem cuidado. Comprei aí do colecionador. Achei demais essa miniatura aqui, e ela faz parte dessa série High Haker. Um outro que eu consegui encontrar é esse Monte Carlo, também muito raro de se encontrar. Esse aqui tem até uma adaptação que foi feita aqui de plástico na parte de baixo, para poder encaixar a carcaça e eles manterem aí a meta, né? De não alterar o zamaki, só fazer a parte da base. É lindo demais essa miniatura aqui. Está em super bom estado. A Monte Carlo, geralmente elas têm alguns defeitos e tal. Ela toda aqui de cromado, e ela está em perfeito estado. Até eu cuido um pouquinho agora de pegar ela, para deixar ela sempre em perfeito estado. Muito difícil de encontrar. Está aqui Hot Wheels, e aqui uma brincadeira aqui com o tirante aqui, e o detalhamento que se tem. E agora eu consegui encontrar uma miniatura muito interessante que estava faltando. Eu até tenho várias versões dela, mas essa daqui é a específica, é uma variação específica lá do World 442, lá de 2006, lá que apareceu lá em 2006. Agora nem me lembro se eu estava falando de 2004, mas eu acho que eu devo ter botado 2004, agora na memória. Mas é 2006 que apareceu os High Hakers, e essa aqui então completa aí mais uma daquela série que apareceu lá em 2006. muito do bacana, tem aqui o World 442, como referência. É um baita de um Moscow Car, e é assim, feita essa brincadeira que é feita lá nos Estados Unidos, de colocar uma carcaça de um carro normal, do Moscow Car normal, em cima de um carro aí, de uma suspensão de uma caminhoneta. Aqui eles já tiveram até o detalhe, foram ampliando a tecnologia para dar um jogo aqui de suspensão, assim, nessas miniaturas. E depois gerou aí os Monster Trucks, que tem lá a suspensão, ela é solta, então ele dá essa impressão de virar o carro, assim, e aqui também. Depois veio aí a tecnologia da suspensão mesmo, que se mexe, mas na época o que foi feito foi isso aqui, deixado uma folga proposital para dar esse efeito de suspensão na miniatura. Então consegui mais uma. Essa aqui é uma miniatura do estilo High Haker, que eu tenho mais variações, porque eu tenho no blister fechado, que é uma de 2019, e aquela outra que eu já mostrei para vocês, que veio no Mood Studios. Mas essa aqui é a de 2006, que saiu na Serra High Haker. Muito bacana mesmo aí, bem de pertinho para você dar uma boa olhada. Aqui todos os detalhamentos aí, tem até um detalhe ali interno, ali da proteção que é construída aqui para a miniatura, a frente legal. Esse World 442 é um belo de um exemplar aí para ter no Moscow Car normal aí que se tem. E aqui eu encontrei uma certa raridade. Raridade porque é até difícil de encontrar pelo nome esse modelo aqui, porque ele tem um certo problema com o nome. Ele, na verdade, trata-se do Monster Vittal. Monster Vittal, que foi feito de 97 a 83. De 97 a 83. De 97 a 93. Desculpe, de 87 a 93. Eu leio a anotação e aí eu penso ao contrário. Esse é o problema da desirizia. A gente lê ali toda a anotação e fala ao contrário. Aí o 93 estava me atrapalhando para o caso do 87 da frente. Mas ela foi feita de 87 a 93 e teve o nome de Monster Vittal. Em 2010, então ela retornou, ela estava descontinuada e retornou em 2010 como Corvette Stingray. E na base da miniatura, ela tem escrito 71 Corvette. 75 Corvette, 75 Corvette. Olha só a confusão com esta miniatura aqui. Ela aqui é a versão de 2010. Então tinha o nome de Monster Vittal. A Hot Wheels chama no catálogo como Corvette Stingray. E na verdade na base tem 75 Corvette. Trata-se do 75 Corvette que foi utilizado. A carcaça dele, aquela antigona lá de 87. Até eu tenho um de 87 original lá nos Vintage. E foi feito o High Haker com ele. Colocando aqui a base toda especial. E esse aqui foi até utilizado aqui umas rodas de off-road mesmo. Para deixar ele aí numa pré-criação dos Monster Truck da Hot Wheels. Olha só que interessante. Ele mexe assim um detalhe. E existe hoje o Monster Truck desta miniatura aqui. Até em comemoração. Até em lembrança desta miniatura aqui. Deste modelo Monster Vittal. Se eu não me engano, acho que até o nome dele é Monster Vittal. Lá no Monster Truck. Para criar então esta miniatura aqui. Em alusão a estes primeiros. Estes embrionários aí. Monster Truck. Mas na verdade ele é um High Haker. É uma suspensão de caminhoneta. Não chega a ser um Monster Truck propriamente dito. Então diga lá o que você achou dessas miniaturas. Dessas novidades que eu estou trazendo aqui para vocês. Deixe aí nos comentários. Conheci os High Hakers. Agora está faltando só um modelo para completar os High Hakers de 2006. Está faltando só o Buick Riviera. O 71 Buick Riviera. Que também tem na versão High Haker. E está faltando o 57 Impala. Que também tem nessa versão. Então na verdade está faltando dois. Estou confundindo porque este aqui é um extra que eu trouxe aqui para a coleção dos High Hakers. Então deixe aí nos comentários o que você acha deste estilo de miniatura. É um estilo propriamente dito. Deixe aí nos comentários. E você que assistiu o vídeo até aqui e ainda não está inscrito. Se inscreve no canal. Aqui é Hot Wheels todo dia. Faça parte dessa comunidade. Você que já me acompanha. Deixe aquele like. Compartilha. E comente. E se puder ser membro do canal. Lá a gente tem um conteúdo todo especial. Já conversei com o pessoal lá. Membro do canal. Em primeira mão. Sobre isso aqui. Sobre os High Hakers. Um abraço para todos os novos membros aí. Membro do canal que apareceram ali. E vou deixar mais um vídeo. Vou deixar o vídeo do último unbox. Quando eu cheguei aí. Quando chegou essas miniaturas novas. Vou deixar o vídeo aí para vocês. Falando sobre High Hakers. Os primeiros que eu apresentei aqui para vocês. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho